Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, boa tarde Gente, vocês que estão sempre aí acompanhando o canal E sempre tem muita gente procurando emprego, né? Trabalho Só que essas coisas não caem do céu Você tem que correr atrás Mas eu tenho dica aí pra vocês aí Descobrir, né? Porque às vezes existem muitas vagas Mas você não sabe aonde, como, de alguma forma E eu tenho um parceiro nosso aí Que o canal dele tá começando recente aí no YouTube Mas é, vai bombar O meu amigo João Neto Chama-se Brasil no Trecho Cara, é espetacular, viu? Se quiser saber de caminhão, vaga de caminhão Ele passou aqui pra mim, cara Ele tem o site, tem a página dele que já é bem conhecida aí na internet É notícia no YouTube todo dia Ele tá passando o que tá acontecendo no mundo do universo do caminhão Dica pra caminhoneiro, informações de frete, cálculo de frete O site é especializado em caminhão E eu gostaria aí, se você gosta de caminhão Gosta de estar acompanhando Procurando às vezes uma oportunidade aí Se inscreve no canal aí do meu amigo João Neto aí Brasil no Trecho É, o cara tá sempre por dentro atualizando aí o site Eu vou deixar toda a descrição Todos os links, as informações da descrição do vídeo Pra vocês dão uma olhada E vou deixar aí no final do vídeo Naquela janelinha lá pra vocês se inscreverem no canal dele Do meu amigo João Neto aí Brasil no Trecho É nóis, né? Aí, ó Notícia Ele tá sempre divulgando vaga de caminhão, viu? Vaga pra caminhoneiro Caminhoneira Você que tá aí sempre procurando, né? Saber as maiores empresas Ele faz um trabalho muito bacana de pesquisa aí E envolvendo toda a nossa área, todo o caminhão E o que é bom, a gente tem que divulgar, né? Entra no canal do meu amigo João Neto Se inscreva lá E acompanha as notícias do dia a dia O que tá acontecendo no âmbito de transporte, logística E principalmente as vagas, né? Vou falar pra ele postar bastante vaga aí Que ele Tá sempre atualizando aí pra você A ver se tá desempregado Tá precisando de um serviço aí E não sabe aonde procurar E não sabe quais as empresas que tá pegando A questão ali É, mas é com experiência Já ir nos... Cara, aí já é uma discussão Que você tem que Ver com a empresa, né? Então... Mas existe empresa aí Que tem treinamento e escolinha São várias A Gabor A Fontanela A Geovanela Tem várias empresas aí Que tem escolinha E meu amigo João Neto aí Vai publicar pra vocês aí direto E vai dar as dicas no canal dele lá Basta você tá inscrito lá no canal Que você vai ver lá Todos os dias tem Inovações E notícia das maiores partes aí O que tá acontecendo no mercado Dos fretes É... As novidades que tem no transporte Que o canal dele é bastante informativo, né? Diferente um pouco do meu Que tem brincadeira E várias outras coisas Agora o canal Brasil no trecho Ele vai deixar você bem atualizado aí Em todo o âmbito de... Da parte de logística e transporte aí João Neto Um abraço aí Parabéns pelo canal Tamo junto aí Felicidades Espero aí teu canal Chegar aí a um milhão de inscritos aí Porque... Qualidade e conteúdo Eu sei que você tem Capricha, pesquisa Vai por cima aí, ó Porque eu tenho certeza que... Os seus conteúdos São de... Bem-vindo aí pra todo mundo Pessoal que gosta de caminhão Tá sempre acompanhando O canal Diário de Bordo Vai se inscrever no seu canal Vai acompanhar o seu canal E depois vai me dizer aí Como é que tá aí no canal Capricha, hein? Coloca coisa boa aí Qualidade aí Que a galera aí gosta mesmo de... De... Ver tudo que se torna aí Envolve caminhão Galerinha Tá inscrito no Diário de Bordo Vai lá no canal do João Neto Lá Se inscreve lá E... Brasil no trecho Vou deixar o link Vou deixar no final do vídeo aí É só clicar aí em cima Se inscrever lá no canal dele Que você vai ficar atualizado aí Das vagas pra caminhoneiro Vaga pra... É... Auxiliar de caminhoneiro E todas as notícias do trecho aí Tá bom? Conto com vocês lá Brasil no trecho Tem um site Tem um link Tem um Facebook Tem um Instagram Tem tudo Acompanha tudo aí E tá... Deslanchando aí Pelo Brasilzão aí Fazendo bastante pesquisa E mostrando pra vocês O nosso mundo do transporte O mundo do caminhão Acompanha Brasil no trecho Que você vai ficar por dentro de tudo Valeu Um abraço galera Um abraço João Neto Tudo de bom? Um abraço... Um abraço...